Salve salve minha família, MC Kaique na voz certo Pra quem tava na guarda de música nova aí ó, segura E as novinha que não queria encostar do meu lado, hoje em dia quer encostar Sabe por que? Olha como que o menor tá, ó É que tá de milho e do que cilindrar atiçando as danadas Sente acelerado e o ronco do motor Ontem tirava que eu não tinha nada e agora tá fácil chamar de amor É que dos dias pra cá eu tô andando folgado, menor cheirosão E bem trajado, se os bico brotar nada vai arrumar O doc tá em dia, eu sou habilitado, então não pega nada Vamo tá com a marcha, quando anoitecer 17 que fala Turá o surda vai ter que aturar, que pros envolvidos sua filha quer sentar Manola pro alto pra tranquilizar e o roi é o salu, eu já mandei buscar Turá o surda vai ter que aturar, que pros envolvidos sua filha quer jogar Já saca das notas pra ela se tocar, que hoje os menor tem outro patamar E a mansão no aroa acabei de quitar, pra quem disse um dia que eu não ia chegar E minha coleção de nave vou nem comentar, porque hoje tem VM e também tem a Vilar Lancei uma mansão gigante lá no Guarujá, e essa é pra quem disse que eu não ia chegar Deus no comand me dando segurança, aí eu vou no toque do novo Jaguar Deus no comand me dando segurança, 2022 pode pá, vai estourar Deus no comand me dando segurança, pode pá, pode pá E aí, ninguinho, favela do original E favela do original